Olá pessoal, como é que vamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto, esse é o meu canal onde eu falo com vocês a respeito de acupuntura. Hoje eu vou vir aqui bater um papo um pouquinho mais despreparado da forma com que vocês me assistem aqui. Eu sempre preparo um monte de materiais com umas animações, uns GIFs animados, gráficos e tal, para poder explicar direitinho as coisas para vocês. Só que eu resolvi gravar uns vídeos assim também, para não deixar espaços vagos aqui nas gravações. Mas é que aquele material todo dá um trabalho danado preparar, né? Para preparar os GIFs direitinho, escolher um GIF que bata direito com a explicação que eu quero passar para vocês. Fazer um gráfico lá, legal, que também posso ficar explicando. Tem aquela história que eu posso explicar para vocês, mas de repente desenhando fica melhor. Só que dá um pouco de trabalho fazer isso daqui. Vocês estão gostando dos GIFs, daquelas animações? Espero que sim. Espero que ajude vocês a acompanhar direitinho as explicações que eu passo. Tem um pessoal que pode achar até assim que eu brinco demais lá naquelas gravações aqui do YouTube. Mas aí que eu devo ser sempre assim quando eu vou explicar, ensinar acupuntura. De repente naqueles cursos online que eu dou também, será que é tudo cheio de brincadeirinha também? Não, é o material dos cursos lá, que coloco também no Clube de Estudos. Pessoal que já viu esse material sabe que não, lá o negócio é papo sério lá. Falo sobre um tema direitinho, bonitinho. Exceto quando tem umas aulas que eu gravo de alguns encontros com assinantes, com alunos também. Lá eu acabo brincando um pouquinho durante as conversas e tal, para desenvolver também, né? Porque senão fica um negócio muito chato. Mas eu vou querer aproveitar isso daqui, não é só para jogar papo furado com vocês, não. Afinal das contas eu vou querer likes para esse vídeo. Afinal das contas eu vou querer que vocês assinem o canal e ativem o sininho. Eu vou querer que vocês entrem no site shenlong.com.br para me ajudar a patrocinar esse canal, né? Adquirindo o curso online ou pelo menos assinando o Clube de Estudos de Acupuntura. Então, eu fiz esse vídeo aqui pensando também em conversar com vocês a respeito de... falar sobre um tema, tá? No caso, tá? Para responder para a Silvana Regina Mirissola Soda. Nossa! Não mão! Ela estava perguntando aqui para a gente, para mim, né? Você, né? Você poderia falar mais profundamente sobre os pontos mestres que você utiliza, professor? Gostaria de aprender mais sobre isso. Legal, Silvana. Vou falar sobre isso daqui, então. É que é o seguinte. Falar mais profundamente sobre os pontos mestres. Gente, o que eu falo aqui de ponto de acupuntura, basicamente, é em cima de ponto mestre, tá? Todos os pontos que eu falo aqui, principalmente quando eu coloco aquelas explicações desses pontos com a explicação pelos ideogramas, eu estou enfatizando justamente essa característica dos pontos como pontos mestres, Silvana. O que é essa técnica? É a técnica que eu gosto de ficar utilizando, tá? Tanto é que no curso de acupuntura presencial, curso online de acupuntura, eu explico basicamente sobre essa técnica dos pontos mestres. Lá, por exemplo, no curso, eu falo de 50 pontos mestres. Então, eu não explico todos os pontos de acupuntura, tá? Eu falo só sobre 50 pontos mestres. Mas só 50 pontos? Só 50 pontos. Interessante que desses 50 pontos que eu ensino naquele curso de acupuntura, no dia a dia, da maior parte das pessoas que vão aprender acupuntura, tá? Até quem não faz curso de acupuntura comigo sabe que daqueles 50 pontos de acupuntura mestres, no dia a dia, a gente não usa, a gente usa poucos deles, tá? No dia a dia, são rotineiros, são constantes, tá? Tanto é que se você for ver, tem, às vezes aparece matéria de, em algumas revistas, tá? Falando sobre acupuntura, os benefícios da acupuntura, tal, não sei o que lá. Aí, na revista, eles estão entrevistando alguém, algum acupunturista, eles pedem para ele, por exemplo, ah, pontos para ansiedade, para ele citar alguns pontos para ansiedade. Aí o acupunturista lá, que está sendo entrevistado, fala alguns pontos, que é para o pessoal colocar na matéria que está sendo escrita. Então, acupuntura para ansiedade. Aí eles, na entrevista, perguntam para esse acupunturista, que pontos ele estaria usando? Você vai ver que, geralmente, os pontos que eles falam, tem a ver com esses pontos mestres que eu estou falando. Então, não adianta você decorar todos os pontos de acupuntura. Quando você vai ter que saber utilizar, e se você souber utilizar bem alguns pontos de acupuntura, nossa, faz miséria com poucos pontos de acupuntura. Por isso que, no curso, eu falo sobre 50 pontos de acupuntura. Só eu foco 50 pontos de acupuntura. Então, não adianta pedir para os alunos decorarem mais de 300 pontos de acupuntura. Se eles não souber usar, depois eles vão no dia a dia. Então, enfatizo 50 pontos, 50 pontos mestres de acupuntura. O que são esses pontos mestres? São pontos que têm funções energéticas mais definidas. Tipo, estômago 36, ele é o ponto mestre da energia yang. Ou seja, quando você precisa de energia yang, o estômago 36 pode disponibilizar essa energia yang dentro do corpo de uma pessoa. O estômago 40 é um ponto mestre que dissolve a mucosidade do corpo. Então, se houver mucosidade dentro do corpo, você pode usar o ponto estômago 40. E os pontos mestres trabalham juntos. Então, se eu quiser fazer com que a função do estômago 36, de estimular a energia yang, ajude o ponto estômago 40 a derrotar, a derrotar, a derrotar, a derrotar, a derrotar uma mucosidade gelada dentro do corpo, o que eu vou fazer? Eu vou usar no mesmo tratamento, vou usar esses dois pontos, estômago 36 e estômago 40. O mesmo vale para os outros pontos mestres. De acordo com a combinação das funções energéticas que eles têm, eu posso melhorar a ação final que eles vão fazer dentro de uma pessoa. Por isso que eles são chamados de pontos mestres, então. Então, basicamente, todo ponto de acupuntura é um ponto mestre de alguma forma. Só que alguns pontos mestres fazem a mesma coisa. Então, de repente, você tem três pontos mestres que estimulam a energia yang. Só que desses três pontos mestres, o estômago 36 é o bambambam, é o melhor. É o top do top lá, tá? Então, ao invés de falar para vocês, olha, decorem esses três pontos mestres que estimulam a energia yang. Não. Quando eu posso falar, olha, esses três aqui estimulam a energia yang, só que esse daqui, estômago 36, é muito melhor do que esses dois aqui, tá? Então, eu prefiro falar para vocês, tá? Olha, lembre-se desse daqui, tá? Esses dois são importantes? Também são bons, mas esse daqui, o estômago 36, vai estimular a energia yang. Esse vale a pena vocês se lembrarem quando vocês precisarem estimular a energia yang. Então, é um ponto mestre que teria essa função específica. Então, os pontos mestres são isso, eles evidenciam uma característica energética. Então, todos os pontos de acupuntura podem ser considerados como pontos mestres. Só que alguns deles são mais mestres que os outros, tá? Um mestre de grau mais elevado que os outros. E desses pontos mestres são aqueles que eu selecionei, por exemplo, para o curso Olanica Ministro. Por isso que os alunos, com poucos pontos, conseguem fazer miséria nos tratamentos. Porque vale a pena lembrar desses pontos mestres. Então, o estômago 36, o BP6, estômago 40, o ruim número 3, F3, e por aí vai. Uma listinha de 50 pontos. Mas, Celso, 50 pontos é muita coisa, tá? Bom, são mais de 300 pontos de acupuntura. Isso sem contar os pontos extras também, tá? É mais fácil decorar e trabalhar conhecendo 50 pontos do que tendo que ficar com mais de 300 pontos na cabeça e ficar com aquela bagunça de não ficar sabendo quando utilizar esse ou aquele ponto e mais ainda, sem saber quando você vai combinar um ponto com outro, tá? E como é que eu vou combinar esses pontos mestres para eles trabalharem legal, Celso? Eu vou saber combinar a ação energética deles a partir da avaliação da energia do paciente. Na verdade, fazer uma boa avaliação energética, opa! Fazer uma boa avaliação energética, a escolha dos pontos de acupuntura é fácil, tá? Sabendo o que que eles fazem, tá? Se eu sei o que os pontos fazem. Fiz uma boa avaliação energética, sei o que está acontecendo com a pessoa, é fácil escolher os pontos mestres, tá? Um paralelo que eu faço, paralelo não é um... Uma metáfora que eu uso muito para explicar isso, tá? Tem um livro, tem na literatura chinesa, um livro muito importante que é o Sun Tzu, A Arte da Guerra, tá? Que a gente pode usar dentro desse conceito da acupuntura. Sun Tzu fala aqui, para um general enviar os seus soldados para a batalha, a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer muito bem o seu exército. E o outro é conhecer o campo de batalha. Então, ele dá um exemplo que seria o seguinte. Se você for atacar numa planície, tá? Não adianta mandar o seu exército de soldados, a infantaria, a armada de espadas, tá? Porque senão eles vão ser atacados com mais facilidade. Mande a sua cavalaria. Seus cavalos vão poder avançar com mais facilidade por esse descampado e atacar o exército do inimigo lá na frente. Já se for numa floresta mais fechada, não adianta mandar a cavalaria, tá? Os cavalos não vão conseguir manobrar direito entre as árvores. Aí é melhor mandar a infantaria com espadas curtas, tá? Porque assim eles vão poder brigar melhor nem na floresta. Paralelo que tem. A pessoa está doente, tem um inimigo a ser enfrentado. Eu tenho que conhecer muito bem o campo de batalha, tá? Como é que a gente avalia o campo de batalha? Através da avaliação pelos cinco elementos. Os cinco elementos vão mostrar pra gente onde é que estão os inimigos, tá? Em que elementos eles estão. Como é que eles estão armados também, tá? Será que eles estão mais em terra, juntando mucosidade? Será que eles estão mais no elemento fogo, juntando, sei lá, tochas pra me atacar? Pra atacar a pessoa que está sendo comprometida? Eu vou conhecer, então, o campo de batalha e os inimigos que eu vou ter que enfrentar. A partir daí, então, eu posso escolher os meus soldados, tá? Soldados que tenham capacidades específicas pra trabalhar nesse campo de batalha. Pra isso, então, eu tenho que saber o que os meus soldados, o que os pontos de acupuntura fazem. Cada um deles, ele é mestre em alguma coisa. Assim como eu tenho o mestre da cavaleria, sabe, andar bem a cavalo, eu tenho também o mestre do duelo com espadas, tá? Mesma coisa com a acupuntura. Eu vou ter mestres específicos pra trabalhar em determinadas situações. Sem o campo de batalha. Estudei os cinco elementos. Sem o que os meus soldados fazem, Eu posso, então, mandar os soldados montar uma equipe que possa trabalhar naquele caso específico também. Por isso que não existe receita pronta. Então, não adianta também mandar o meu exército todo pra floresta e deixar o descampado todo sem proteção nenhuma. Então, eu tenho que saber a estratégia, gente, pra saber o que a gente vai ficar fazendo. Tá bom? Então, pontos mestres, é isso. Saber o que o ponto de acupuntura faz. Mas não aquela... Saber o que o ponto de acupuntura faz naquela lista que aparece em livros de acupuntura. Indicação terapêutica. Não, não tem nada a ver com indicação terapêutica, gente. É função energética. Estômio 36 é o que ele faz energeticamente. Estimula a energia e a Yankee. E aí, tem muito livro de acupuntura que se perde também. Porque tem livro de acupuntura que o autor, pra escrever um livro de acupuntura, fala sobre o ponto, o que ele faz? Ele pega uma função energética de um livro, junta de um outro livro, junta de outro livro, e aí, de repente, parece que o estômio 36 faz um monte de coisa. Só que, na verdade, ele faz uma coisa específica, por exemplo. Então, o estômio 36 teve acupuntura que fala que ele estimula a energia e a Yankee, ele aquece o sangue, ele derrete o frio, ele derrete a mucosidade. Olha, tudo isso daí tem a ver com o aspecto de estimular a energia e a Yankee. Então, não é que ele faz tudo isso daí. É que tudo isso daí tem relação com o estímulo de energia e a Yankee que o estômio 36 faz. E é isso que a gente tem que entender. Tá bom? Bom, se vocês não gostaram desse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês, bate-papo, vocês não escrevam aqui, não gostaram, só me descrevam aqui falando Ah, eu queria com mais desenho, alguma coisa assim. Só que, de vez em quando, eu vou fazer uns vídeos assim, gente, com vocês. Tipo, batendo papo, tá? Porque é complicado. Trabalhão, montar o material todo para vocês. Por isso que, sempre que tiver aqueles vídeos com gráficos, desenhos e tudo mais, se vocês não derem like para o vídeo, se vocês não assinarem o canal, ativarem o sininho, se vocês não derem uma olhada lá no site shenlong.com.br, eu vou ficar muito triste, porque dá um trabalho danado fazer isso daí, que eu faço com carinho para vocês. Até esse vídeo aqui, estou falando bastante para tentar compensar essa falta de gráfico com vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Espero que você, Silvana, possa ter entendido um pouquinho sobre essa técnica que eu uso, tá? Minha técnica favorita, não só de uso, mas também para ensinar vocês sobre acupuntura, tá? Que é a técnica dos pontos mestres, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que possa gravar outros vídeos, sim, desse jeito para vocês, tá? Estou podendo gravar. E nos encontramos em outros vídeos, tá bom? Então, é isso. Um abraço para vocês. Até o próximo. Tchau.